Fala galera do youtube! Beleza? Eu sou o Renguin Scenari, estou assistindo mais um vídeo para vocês. Dias das vezes que eu saio do meio da minha moita ali para mostrar para vocês. Olha só! Me esconder de novo? Vamo! Vamo! Ó, identifiquei uma mercenária ali, identifiquei uma mercenária. Tá, deixa eu ver se eu descubro qual é o nível dessa desgraça. Vamos lá! Hummm... Harmonia a Dona Luca! Nossa, o tamanho dessa mulher mano! Eita... Ela é do nível 11, eu sou do nível 13, então eu tô de boas. Eu tô de boas. Nossa, os mercenários subiram tudo! Sumiram todos... não, peraí. Eu tô errado. Olha aqui ó, eles aqui todos sumiram, agora tudo desconhecido. Tudo mercenário novo. Mano, eu não tô entendendo direito o negócio dos mercenários. Será que cada área tem mercenários diferentes? Será que é isso? Porque os caras sumiram tudo, velho. Ó, temos o Mochion, filho do sol. Por que que tem essa auréola aqui de vermelha? Eu não sei, né? A zoia resplandecente... Mano, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Bom, não importa. A gente tem que matar essa dona louca aqui, né? Dona louca, o capacetão doido. Olha o tamanho da mulher mano! Caraca, ela usa duas massas pra dar porrada. A gente vai lá... Encher ela de porrada. Eu vou usar minha habilidade especial. Que é... A do alho, ó. Tá vendo? Que é isso, Ben! Não, soldado não. Só mercenário é conseguir. Soldado não dá porque são muito fortes, né? Soldado não tem condição. Como ninguém encontrou ai? É Piggy! O que é isso? Parece até que sumiu de vez. Achem de uma vez. Sim senhor, como quiser. O Arqueiro! Eu sei de onde está disparando. Venham comigo! O Arqueiro está bem ali! Vem nas pegas! Ajuda-nos! Não! Não posso morrer! Pode sim! Ai! Não, filho da puta! Novo mercenário? Como assim novo mercenário? Vou correr, mano! Não, vou correr. Esses caras ali não dá. Esses caras ali não dá. Não, pera aí um pouquinho. Tá, qual que foi o mercenário que eu achei? Achei mais um mercenário. Nossa, tá. É do nível acima do meu. Ih, eu aperto o botão errado para variar. Deixa eu ver. O que eu achei aqui? Sophronia. A Ira de Perséfone. A mulher usou um escudo e um machado. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Eu vou voltar, galera. Mas a Harmonia, a Dona Louca foi derrotada. Ela não era tão forte assim. Se eu que ela for de uma área, ela foi de uma área que é muito fudida, né, galera? Essa área em futuro é muito ferrada. Ó, pra vocês verem, ó. A área do 34 ao 38 é o nível dessa área. Então, eu tô na área totalmente errada. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar pra cá, ó. Eu tenho que voltar pra fóssil. Eu tenho que falar com esse cidadão. Não, não é esse ali. Quem é? Ahn, não. É esse cara aqui, eu tenho que falar. Que é o destino do lobo. Tem que consultar o cara lá, né? Então, vamos voltar aqui. Se eu não consigo voltar. Eu consigo voltar pra cá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Viagem rápida. Não consigo. Tá bom. Usei viagem rápida. Já me ajudou bastante. Vamos ver. Missões. Tá. Eu cumpri aquela missão e já ganhei os itens de cara, sim. Então, vamos fazer da Odisseia, né? Deixa eu só ver aqui no inventário do que que temos aqui. Eu ganhei uma arma nova. Ah, isso aqui. Massa colossal. Que sem graça. Só isso? Ah, tem mais coisa aqui. Deixa eu ver. Tem outro nível 11, mas... É mais ou menos, né? Ah, temos uma de nível 3 aqui, ó. Interessante. Duas de caçador. Hum... Tá bom. Então... Deixa eu ver aqui. Ah, o bracelete, né? Bracelete que eu não sei porque que serve ainda, mas eu vou descobrir em algum momento. Temos missões aos montes aqui. Além da própria... Não, peraí. Não, não é pra sair do mapa. Temos uma missão aqui. Temos essa daqui, que é a do Odisseia do Lobo. Temos essa aqui. Aqui tem mais duas. E a missão adoidada aqui, né? Muitas e muitas missões. Um local não descoberto. A casa do líder. Provavelmente o líder aqui deve ser o malucão lá, né? O doidão lá. Tá bom. Tem a cidade de Apolo. Deixa eu ver quem é que é o líder aqui. Já que eu tô aqui, né? Vamos descobrir quem é o líder. Porque a missão tá lá pro outro lado, né? Marquei missão de um lado e foi pro outro. A porta tá fechada. Não, não. Nossa, que lugarzinho é esse? Olha só. Caraca, mano. Esse mundo é muito bonito, velho. Esse mundo aqui do Odisseia é muito lindo, mano. Olha que lugarzinho da hora. Isso aqui parece o... Monte Olimpo, não parece? Parece as casas do Zojiko. Caraca, mano. Que da hora. Muito legal isso aqui, galera. Muito legal. Convocador do Sol. Tá bom. Descobrimos o líder. Será que essa aqui não é a casa... As casas do Zojiko? Mano, parece muito, mano. Tá, mas não importa. Eu tenho que voltar, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu posso vir pra cá pra descobrir esse local. Tá meio longe, mas... Carada, não. Tem uns lobinhos que vão matar. Isso aqui tá com cara de acalmamento de bandido, tá não? Acalmamento dos arqueiros. Tá. Melhor eu me esconder. Acalmamento dos arqueiros malucos. Tá bom. Como a gente tá no meio da noite, a gente pode matar todo mundo aqui, né? Muita gente dormindo, então... Vou fazer um belo estrago nesse lugar. Tá. Que parque ali? Eu nem sei o que tem ali. Ah, por que que as tias acordaram? O que foi que elas viram? Ah, foi só tu que me viu, tia. Pera aí. Mano, não dá pra se esconder aqui, não tem mato. Por que tá fazendo isso? O que? Uma, mas uma foi. Tá. Ai. Quase que a tia me viu. Drogas. Ah, foi dormir, né? Tá, cara. Ahn... Não!!! Nossa! Cuidado morto! Todo mundo morreu! o tesouro é aquele negócio de atraso é muito bom muito bom isso aí é completado o verdadeiro desejo pela vida eu sei que a missão principal está aqui mas estou só enrolando só enrolando, só fazendo bosta matar esses bichinhos, pegar ouro, pegar ouro não pegar couro, pegar ouro, nada a ver com ouro maluco, temos um lago gigantesco aqui, deixa eu dar uma olhadinha disso aqui, olha o tamanho dessa bosta, lago gigante, será que não tem nada nesse lago não? peraí nossa, como tem um monte de coisa na casa de visita o que é aquilo ali? hummm, temos um acampamento doido aqui tá bom, mas é um acampamento doido que está bem longe né, então vamos lá aquele cara ali né, aquele cara ali que está mais perto, vou passar pelo lago aqui e aí galera, beleza? vamos aí de volta e aí cachorrinho opa e por que ela disse isso? realmente não sei, mas tem um amigo, um político que pode me ajudar se eu passar uma mensagem para ele ou podemos lidar com ela diretamente, ela vai ver o que é ser imoral hummm, você quer que ela seja eliminada? você precisa que seja entregue você precisa que seja entregue, eu não vou matar uma sacerdotisa então quer que eu entregue isso ao político? não, quero que você a mate ah, tia oh tá, tá, tá bom tu quer né, tu quer então não vai ser fácil, mas eu vou dar conta vou fazer então ai ai, vamos lá cadê a sacerdotisa, cadê o primeiro o primeiro desejo pela vida lide com essas notícias tá bom Não quero que me avistem aqui. Eu posso entrar ali, tem vários tesouros... Problemas, né? Problemas. Sou um mercenário. Me contrataram para te achar. Sabe o que acontece agora? Certo. Meu destino saiu do meu controle. Opa! Peraí, eu queria negociar pelo menos. Não deu nem para negociar. Não deu, simplesmente chegar e matar. Só isso. Caraca, que loucura. Que coisa doida. Esse aqui não dá nem para matar o cara, né? Não dá nem para matar o maluco. Então tá, vamos voltar para lá e eu vou palacatir de novo. E ver se eu ganho uma grana pelo menos, né? Porque eu fiz uma missão muito nada a ver agora. Caraca. Ah, estamos de novo aqui que eu vou botar. Peraí. Pronto, tia. A sacerdotisa foi morta. Você já conseguiu cuidar dela, Místius? Aham. Ele não será mais problema. Os deuses abençoaram nosso encontro. Tome isto pelo seu trabalho, Místius. Hummm. Entra na minha tripulação. Por que eu vou querer essa mulher na minha tripulação? Dá para me explicar? Sempre termino o que começo. Quinhentos drachma e couro. Tá bom. Bom dessas missãozinhas, né, galera? Deu bastante espetície até. Bom mesmo dessas missão é que... Tentam bastante item, né? Bastante item. Agora sim, vamos ao destino do Lobo. Destino do Lobo. Vamos lá. Tá bem pertinho, então já vamos... Vamos fazer lá. Olha, tem um cemitério aqui. Caraca, que da hora. Não sabia que tinha um cemitério aqui. Uns cavalos por aí perdidos. Pegar um cavalo, subir e sair andando com ele. Que loucura, mano. Mexa se eu passo por cima. Ah, eu posso te matar se eu quiser, maluco. Presta atenção. Vamos lá falar com o cara então, né? O que que ele vai dizer, será? Não sei. Mas eu acho que o Lobo não tá morto não, hein? Só acho. Achou que eu fosse barganhar? Ora vamos, Alexios. Não é todo dia que mando alguém matar o próprio pai. Mas ele não era seu pai de verdade. Era? Como é que ele sabe disso? Como sabia que Nicolau era meu padrasto? Eu adoro teatro. Todas as artes, na verdade. Um grande general joga seus próprios filhos de um penhasco a mando da oráculo. É uma tragédia de fazer história. Acha que minha vida é entretenimento? Eita! Oh não, meu caro. É arte. Eu sei, eu sei. É muito o que digerir de uma vez só. Venha. O que? O que tá acontecendo aqui? Diga-me, Mistius. Você descobriu algo de útil em suas negociações com o Lobo? Não vou te dizer, não. Basta de conversa. Eu deveria matá-lo aqui e agora. Genioso, genioso. Ah, e disseram que você seria diferente. Mas sangue é sangue, não é? Quem? Que sangue? Você é mesmo mais músculos do que cérebro, não é? Uma pena. Você teria sido útil para outras... Incundências. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepção, Mux. Eita! Eita! Olha a treta se formando! Oh! Contar a treta se transformou! Bate! Tome! Já era! Covarde. Melhor eu investigar a casa dele. Matemos vagabundo dos mercenários, né? Vamos ver. Uma carta para Eupino. Ah, Phoebe. Você o trouxe até mim? Cletus, você tinha razão em relação à camponesa de Cefalônia. Ela me guiou diretamente ao Místius. Próximo às ruínas antigas de Cranioi. Fez muito bem ao localizá-los. Agora preciso conquistar sua confiança. Já mencionei a você como gosto de peças teatrais. Quanto a você, seu pagamento estará na fósseida. Nossa. Eupinor com relação à sua busca pela mulher. Se tem alguém que possa saber seu paradeiro, seria aquela sacerdotisa louca do santuário de Asclep. Eu mesmo iria, mas ela me dá reprimos com carinho. Antonide. Tá. Sacerdotisa. Entendi. Sacerdotisa, né? O manifesto de um navio. Eupinor vende armas tanto para Atenas como Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe. Eita. Eu conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Eupinor. É. Vou virar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e matar essa cobra peçonheta. Sim, vou matar essa cobra peçonheta. Ganhei o elmo do lobo. Yes. Ainda bem. Ainda bem que eu não matei o lobo, né? Ainda bem. Porque se não... Olha que merda. Que merda. Que ninho de cobra isso aqui, mano. Caraca. A mensagem do cara. O que mais a gente tem aqui? Temos um arco novo. Deixa eu ver. Ô, moleque. Nível 13, nível 15. Cacetada, mano. Tá. Como é que pode nível 13? Então... E temos o elmo do lobo. Ah, tchau. Ah, esse aqui eu não posso deixar de usar, né? Porque esse aqui com certeza eu vou usar. Sem dúvida. Tá bom. E eu ia olhar missões, galera. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui te deu tempo. Espero que tenha gostado. Se gostou de deixar o like, se inscreve e compartilha. E a nós estamos juntos sempre, beleza? Valeu. Falou. E... Campeão.